Se você tá pensando em lançar uma música esse ano, eu vou te falar nesse vídeo quais as melhores datas pra lançar esse teu material. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sino, porque toda semana a gente tá liberando conteúdos aqui pra você que é músico e deseja viver dessa sua música. Muita gente tem conseguido, a gente tem visto isso de perto, então clica no botão pra se inscrever, ativa o sininho pra tá sendo alertado toda vez que sair um conteúdo novo, beleza? Acaba um ano, entra um novo ano e aí se começam a fazer os planos, vou lançar uma música nova, vou lançar um álbum novo e o músico normalmente já se enquadra dentro de uma data que ele espera que seja positiva pra lançar o trabalho, né? O que muita gente não sabe é que existem datas bem interessantes que são mais propícias a fazer, inclusive, dependendo do teu estilo musical, tua música aparecer mais. Pouca gente sabe, mas existe um ciclo no mercado da música, quando o assunto é material, autoral, é música, autoral. Um ciclo que, quando o músico conhece, ele vai identificar ali oportunidades pra poder lançar a sua música e ter ali, naquele lançamento, mais visibilidade, maiores chances de exposição. Então vamos lá, janeiro, fevereiro e março, os três primeiros meses do ano, são meses onde a programação de rádio e de TV, a grade de programação dos principais veículos de comunicação, essa grade, ela tá sendo naturalmente transformada. Ou tá entrando um programa novo e tá saindo, ou o programa permanece, mas muda-se, de repente, a estética, muda-se, de repente, a comunicação. Quando o assunto é rádio, a mesma coisa acontece nesses três primeiros meses do ano. E nessa mudança, nessa transformação de comunicação, muda-se também música, obviamente. O que foi executado exaustivamente no ano anterior, nesse ano que tá começando, não vai ser mais. Vai ser executado aquilo que tá sendo lançado esse ano. Então, normalmente, nesse primeiro trimestre, que rádios, que programas de TV, canais que executam música, tão mudando, tão migrando as suas programações, tão mudando o seu banco de músicas, atreladas às suas programações. E, obviamente, não preciso dizer que é nesse primeiro trimestre que é muito mais interessante você lançar material. Porque lançando material, tudo que é novo, tudo que tá sendo mostrado com exclusividade pela primeira vez, é o que vai chamar a atenção desses canais de execução pública, já que eles estão renovando as suas programações. A chamada música de trabalho, que você já deve ter ouvido falar bem, né? Ela nasce disso, principalmente, né? Você tem, ali naquele primeiro trimestre, né? Lançamentos que acabam sendo executados por rádios, por TV. E uma curiosidade interessante é no final desse primeiro trimestre que o ECAG libera o ranking nacional de execuções públicas, dos primeiros 90 dias, né? Não é à toa que isso acontece, justamente porque é nesse primeiro trimestre que se tem uma amostra do que tá sendo executado de forma exaustiva pelos principais canais de execução musical, beleza? Bom, se janeiro, fevereiro e março são meses importantes pra quem quer ter uma música lançada e divulgada, executada por uma rádio, por uma rede de televisão, um canal de execução pública, de rádio ou teledifusão, a gente tem os próximos meses como meses onde vai acontecer muito festival. A gente tem uma penca de festivais independentes acontecendo logo após o primeiro trimestre. E, obviamente, é importante que você tenha um trabalho sendo executado, tenha um trabalho sendo divulgado durante esse período pra que o teu material, a tua música, ela entre no radar da curadoria desses festivais. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista de alguns festivais que acontecem durante o ano pra você estar ligado. Obviamente que as bandas que acabam aparecendo nesses festivais, os cantores, eles estão sendo vistos antes pelos bookers, pelos curadores. E como a música é lançada e já gerando repercussão, não tenho a dúvida que a tua banda ou o teu trabalho solo, se for o caso, vai chamar a atenção desses curadores que estão em busca de novos cantores, de novas bandas para o cenário que tá se formando, pro festival que ele tá ali representando. Então, quando você for escolher uma data pra lançar o teu material, a tua música, procura lançar essa música de forma paralela ao que tá acontecendo nesse ecossistema. Se você tem troca de programação, se você tem troca de grade em TV, rádio, em canais de execução pública, ou seja, o que é uma troca? Você tá ali tirando o que já passou e procurando coisa nova. É uma baita oportunidade pra você lançar um material novo, porque é justamente nesse período que estão se procurando, né? Canções, músicas, fonogramas pra ocuparem essas grades. É a mesma coisa festival, a mesma coisa, enfim. Você entendeu, né? Onde existe oportunidade? É onde se está havendo demanda exatamente pelo teu produto, pela tua música. Então procura lançar o teu material em conformidade à demanda, onde tá sendo gerada a demanda. Você vai ter certamente mais procura e chances de executar essa música pra mais pessoas, sem contar apenas com o teu esforço. Vai ter um parceiro de rádio ou teledifusão pra te ajudar nesse alcance. Beleza? E sem falar nos festivais também. Bom, é isso. Embaixo do vídeo vou deixar os links de alguns festivais que eu acho interessante você ficar ligado. Vou deixar também os links dos meus treinamentos, do curso Palco Digital, do Sync Music, do meu blog, enfim, de tudo que a gente faz aqui na internet também, pra você conhecer, caso você não conheça, beleza? É isso. Eu fico por aqui e te vejo em breve num próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.